Encontro de pastores preparativos para o projeto Quebrando o Silêncio, inauguração de igreja e outras novidades, você acompanha agora no Giro 7. Temas e desafios relacionados à vida do cristão foram abordados no encontro de pastores das maiores congregações adventistas do estado de São Paulo na última quinta-feira. Com o tema Marcos Significativos para o Adventismo, o encontro realizado na Vila Maria, região norte paulista, reuniu 80 ministros e foi organizado pela Associação Ministerial da União Central, uma área da igreja que acompanha diretamente os pastores. Já nesta semana, de 20 a 23 de agosto, acontece o Conselho Integrado da UCB, com o tema Através de Nós, em Araçoiaba da Serra, interior paulista. O evento reúne cerca de 200 líderes da igreja adventista que atuam em todo o estado de São Paulo para momentos de planejamento e metas de crescimento para 2024. O dia de ênfase do projeto Quebrando o Silêncio acontece no próximo sábado, dia 26. E as atividades em prol desta campanha já começaram na paulista sudoeste. Na região de Indaiatuba, o programa é assegurado à igreja e à comunidade por uma lei municipal. Em função disso, no último sábado, as igrejas de Indaiatuba distribuíram materiais de conscientização e realizaram ações solidárias. No território da paulista leste, o projeto também está a todo vapor. No último dia 19, o Ministério da Mulher e clubes de aventureiros e de desbravadores das igrejas de Vila Espanhola e Freguesia do Ó, região norte da capital, realizaram uma passeata nas ruas do bairro para impactar moradores da região contra abusos e maus-tratos na maternidade. O Quebrando o Silêncio também já movimenta os membros da paulista sul. No último sábado, o projeto foi abordado pela líder do Ministério da Mulher do Território, Grace Ferreira, na Igreja da Alvorada, que além de orientações, convidou os membros a participarem das ações no próximo sábado. No litoral do sudeste paulista, voluntários realizaram uma feira de saúde para mais de 150 pessoas na cidade de Guarujá. Quem participou aprendeu sobre os oito remédios naturais e recebeu atendimento especializado. O fim de semana também foi de evangelismo em várias cidades do entorno, marcado pelos primeiros batismos da primavera. Na paulistana, 3.500 adolescentes se reuniram para o Adolecer 2023 no fim de semana. Louvores, palestras e testemunhos motivaram os participantes a se manterem inconformados com este mundo, tema escolhido para o programa deste ano e inspirado em Romanos 12, verso 2. O projeto Casais de Esperança é uma iniciativa que envolve famílias no processo de discipulado e a Igreja no Oeste Paulista realizou o quinto encontro regional no último domingo, desta vez para a região de Bauru. Somando os 50 casais que participaram desta edição, até o fim do ano serão mais de seis centros. No território da Paulista Central, mais uma igreja foi inaugurada e desta vez na cidade de Americana. A cerimônia de inauguração ocorreu no bairro Jardim dos Lírios, onde a igreja está localizada e contou com a presença dos líderes da igreja na região, além de membros adventistas. A primeira edição da Campal, da Ação Solidária Adventista da Paulista do Vale, reuniu 300 pessoas em Paraibuna no último fim de semana. O evento celebrou o envolvimento dos voluntários na missão e contou com batismos como resultado do trabalho desse grupo. A equipe do Hospital Adventista de São Paulo participou do Conselho de Pastores da Associação Paulistana. Lá, a diretoria financeira apresentou novidades na estrutura do hospital, que logo terá nova fachada e nova recepção, além de inovação nos atendimentos. Detalhes sobre as atividades da Igreja Adventista no Estado de São Paulo você confere em nossos canais oficiais, inclusive informações sobre a passeata do Quebrando o Silêncio, que acontece no próximo sábado, dia 26, às 15h, na Avenida Paulista. Até o próximo giro!